Fala família, mais um Sepúlveda Responde e a pergunta é do Marlon Kleber Ele pergunta aqui o seguinte Olá tio Chico, tudo bom? Meu nome é Marlon Tenho 1,65m de altura, peso 65kg, moro em Campinas, São Paulo E acompanho todos os seus vídeos, lives E depois de tanto tempo resolvi entrar no mundo das duas rodas, graças a você A mim Minha situação é a seguinte Já fiz dois anos, já tem dois anos que eu tirei a minha CNH E mesmo com pouco tempo dirigindo, tenho bastante experiência Pois dirijo todos os dias indo ao trabalho E aos finais de semana, onde faço pequenas viagens com a minha namorada E como eu costumo andar bastante de carro Tenho gastado muito com combustível e manutenção Então devido aos seus vídeos, onde criei um grande amor pelas motos E a necessidade de gastar menos, resolvi comprar minha primeira moto Pesquisei bastante e cheguei a três opções Presta atenção aí galera Apache 200 Apache RTR 200 da DAFRA 12.500 reais A KTM Duke 200 15.000 reais Ou a NH 190 também da DAFRA 13.500 reais Não optei pelas motos do Picolé de Chuchu e da Asa de Frango Pois não quero ser binário Quero que o mercado motociclístico aumente Mas se você me indicar alguma moto das duas marcas Compraria não a boa Dessas três opções Qual que você me indicaria para a primeira moto, tio Chico? Para continuar minhas viagens e ir ao trabalho Lembrando que é meu único contato com moto Foi na autoescola Que o meu único contato com moto foi na autoescola E pilotei motos de amigos algumas vezes Abraço Chicão Bom O Marlon Ele está dizendo que tem Eu só achei estranho aqui Que ele tem bastante Tá Ele falou que tem experiência Mas dirige todos os dias Acho que é carro Você dirige carro Marlon Vou até deixar claro aqui para você Inscrito e inscrita Que o Marlon tem experiência no trânsito Ele não tem experiência grande com moto Ele já pilotou as motos dos amigos Mas ele não tem muita experiência com moto Tá bom? Vamos nessa Acabei de sair aqui do Do meu médico Do off-town Tudo beleza Vamos fazer terça-feira o olho direito Vamos nessa? Toca! Toca! Pessoal, não esqueçam que até o dia 14 de junho As vendas das cotas Ou da cota Da Mirage 250 Betsy Do canal Bora Rodar Estarão válidas Então só até o dia 14 Se não é essa data Eu vou corrigir Mas acho que é dia 14 mesmo Então aproveita Você que está afim de participar dessa rifa aí Dessa belíssima moto Vou colocar até a imagem aí para vocês verem Vale a pena 20 reais a cota E o sorteio será dia 21 Tá? Já está valendo Não tem esse negócio de Não vai ter mais prorrogação Está valendo mesmo Dia 21 Sorteio da Betsy Beleza? E se você Quer acompanhar aí Os descontos Dos meus patrocinadores São descontos de até 20% Dependendo aí do produto Acessa lá O meu Instagram Que eu estou colocando Praticamente todos os dias Promoções, tá? E eu queria convidá-los também A você que quer comprar aí Um acessório para a sua motocicleta Acessa lá Canaldasmotopeças.com.br Canaldasmotopecas.com.br Vocês vão achar praticamente Todo tipo de acessório Para a sua motocicleta Vale a pena, hein? Marlon Você não tem experiência Em motocicleta, né? Você já rodou na moto De seus brothers Você tem experiência No trânsito Isso é bom Porque ele dá Mais esperteza aí Na selva do trânsito Isso é importante Mas eu também achei legal Que você Pensou em começar devagar Com uma moto Até 200 cilindradas Que você citou aí A NH190 E a Apache RTR 200 Achei legal Você citou aí A Duke 200 Deixa eu primeiro Falar da Duke Eu não indico a Duke Por quê? Não que eu não goste Não que eu não ache A moto Excelente E não que eu não goste Da KTM Não é isso, tá? Mas eu não tenho Por hábito Indicar KTM Aqui no canal Eu não indico KTM Por quê? Porque eu acho Que a KTM Brasil Ainda não Não diz pra que veio E eu sempre digo isso Eu vou reforçar Porque você fez O questionamento Em outubro de 2019 A KTM sai Da responsabilidade De revenda Da DAFRA E a KTM tem aí Sua outra empresa Que faz a sua representação E importação E houve essa mudança Em outubro de 2019 Estamos em junho de 2020 Tudo bem Que tem crise Pandemia Alta no dólar Tudo mais Mesmo assim Estamos em junho de 2020 E até agora Eu não sei Pra que que houve Essa mudança Porque eu não vi Nada de significativo Nenhuma mudança Significativa Expansão Interesse de expansão Publicidade Marketing Em relação às KTM Então O que eu vejo É um pós-venda Difícil E peças de reposição Da mesma maneira Então Eu Com a responsabilidade Que eu tenho com vocês Eu não indico A KTM Ou qualquer KTM Somente por esse motivo E só Porque se tivesse Um pós-venda legal Um pós-venda Com peças Peças básicas até Eu não estou falando De peça mais complexa não Mas peças básicas A pronta entrega E disponíveis facilmente Eu até Indicaria Mas o que eu vejo Tomando até como base O canal do Madeira Performance Que trabalha muito Com motos É Com Moto de seguradora Né E que precisa Por exemplo De um pisca Tem exemplo lá De um vídeo Que não tinha Peças básicas Assim Pô um pisca Gente A gente não está falando De uma carenagem Não A gente está falando De um pisca Não tinha Então beleza Peça de Esses insumos De filtro de ar Filtro de óleo Beleza Ok Pô mas você compra uma moto E aí você quebra um pisca Você tem que esperar dois meses Então eu não estou indicando A KTM Tá São motos excelentes Uma marca confiável Mas a operação do Brasil Ainda não disse Para que que veio Essa é a minha observação Então Não indico KTM Por isso Apache RTR 200 A moto é muito legal Muito divertida É uma moto até forte Para a categoria E remete A esportividade Mas cara Se você quer passear Com tua namorada Essa não é a moto ideal Porque ela tem banco bipartido Então ela não é muito confortável Eu não digo nem Pela questão De ela ser mais arisca Porque é uma moto Até um pouco arisca Para você que está começando Eu não veria problema Nisso não Porque Você já tem aí A manha do trânsito E eu acho que você também Rodaria mais de boa Esse não é o problema O problema da Apache RTR Para você Marlon Seria o conforto Do garupa Se você não tivesse garupa E não pensasse nisso No conforto do seu garupa Da sua garupa Cara Eu não recomendo A Apache RTR O banco não é legal Para garupa Não é confortável E eu acho também Que ela não é uma moto Muito confortável Para o dia a dia Mas aí é uma opinião minha Tá E é uma questão muito pessoal A questão do conforto diário Para o piloto Isso é muito particular Ok Então eu não Eu não vou dizer para você Olha Eu não vá na Apache RTR Porque é desconfortável Para o piloto Não Isso é uma coisa muito pessoal Mas eu acho E também para o garupa O preço está legal E aí eu acho legal também Porque a A DAFRA Ela se segurou ao máximo Até o momento Eu acho que eles não aumentaram Os preços das suas motocicletas O que é louvável Parabéns DAFRA Segurou as pontas Não sei se eles já aumentaram o preço Mas eu acho que não E eu vejo que a DAFRA Está aproveitando muito esse momento De crise Para vender mais moto Porque eles não aumentaram os preços Eles conseguiram manter os preços Da NH190 Da Apache RTR Da Citicom Da Maxi Da Horizon 150 Muito legal Não recomendo a Horizon 150 Eu particularmente não recomendo Você não citou Mas eu não recomendo a Horizon Não é questão mecânica nem nada Porque realmente eu não Eu não conheço essa moto a fundo Para poder te dizer E entre ela e a concorrente Chopper Road Eu vou na Chopper Que eu conheço bastante Então eu prefiro indicar sempre a Chopper Mas vamos lá Qual a moto que eu te indico Dessas três que você falou NH190 Por quê? Ela vai te dar um conforto legal Na rodovia Segurança até Até porque ela tem um torque Uma cavalaria legal Uma cavalaria legal Moto de 190 cilindradas E ela vai dar o conforto Para você e a sua namorada Sua garupa Isso vai ser bem legal Porque quando vocês fizerem os passeios Vocês terão muito conforto Eu acho legal a NH190 Não tenho críticas A moto foi lançada aí Em outubro Eu acho Outubro, novembro do ano passado E a gente tem esse tempo todo aí E não tivemos nenhum Eu não vejo críticas negativas Dessa moto Não vejo problema crônico Então para você Meu inscrito, minha inscrita Que está pensando Em pegar a NH190 Está show de bola Não tem problema nenhum Mas Marlon Deixa eu te dar mais uma sugestão Eu sei que você Não quer ser binário Mas eu não posso deixar de indicar A Crosser 150 É uma moto excelente, cara Ela é mais fraca Bem mais fraca do que A NH190 Mas é uma moto Muito confiável E muito econômica Mais econômica Do que a NH190 E eu digo Também com o motor Mais confiável Não que o motor Da NH190 Não seja bom É uma fabricante Assim É uma Tayronesa Da NH190 Excelente Já tive moto sim Que era uma sitcom Nunca tive problema Os motores sim São muito confiáveis Assim como as motos Mas A Crosser 150 É uma moto Muito confiada Muito durável Você não vai ter a potência De um NH190 E o conforto De um NH190 Para o que você quer Mas é uma opção O porém Da Crosser É que o picolé de chuchu Tem aumentado os preços De forma abusiva Então eu não tenho Recomendado a compra No momento De moto Do picolé de chuchu Exatamente Por essa questão aí Dos preços abusivos Então eu não tenho Recomendado essa compra Mas vamos lá Se você conseguir Por esse preço Que você falou A NH190 E se você tiver E se você tiver grana Para pagar à vista Tenta negociar Um desconto Tenta negociar Um emplacamento Ou imposto Pago pela concessionária Sei lá Tenta alguma coisa Para você conseguir Algum benefício Porque nesse período De crise Não está fácil Se você tem dinheiro À vista Tenta barganhar Fazer um desconto Se não conseguir E você pegar Por esse preço Está valendo também Porque o preço está bom Está o preço De antes da crise Mas eu recomendo sempre Tenta fazer aí Uma barganha legal Um preço bom aí Para um desconto Mas se você pensar Em comprar crosser Cara Aperta os caras Do picolé de chuchu E não paga o preço Que eles estão cobrando Agora não Se você tiver A grana à vista Espera um pouco mais Espera baixar Então tenta negociar Com a concessionária Para eles praticarem Um preço Antes da pandemia Em muitos casos Funciona Você chega e fala Não cara Não vou pagar esse preço Eu vou pagar o preço de antes Eu tenho dinheiro aqui À vista E eu quero pagar esse preço Os caras vão lá E baixam o preço Tá Vale a pena Agora Presta atenção Marro Se você não tem A grana à vista Vai entrar em financiamento Independente Se é picolé de chuchu Asa de frango Ou a dafra Olha Qual é a taxa De juros Que você vai pagar Presta muito atenção Não feche negócio Sem olhar e saber A taxa de juros E se você pagar A taxa de juros Muito alta Acima de 1.6 Acima de 1.5 Cara Não vá Espera Segura as pontas Porque esse momento As taxas de juros Estão lá em cima Então não é o momento De fazer Nenhum tipo de endividamento Nenhum tipo de financiamento Exatamente por isso Espera um pouco Deixa até o final do ano Se você for comprar financiado Deixa até o final do ano Para a gente ver Se as taxas de juros Vão baixar mais E você compra ainda Uma possibilidade De não pagar 2, 3 vezes O valor da moto Porque se você pegar agora Com a taxa de juros Que está sendo cobrada Hoje pelos bancos Você vai pagar 3 vezes Esse valor Que você me disse Tá certo Marlon? Pense nisso E aqui o que eu estou dizendo Pessoal Não é boicote Eu não estou levantando Bandeira de boicote Eu estou levantando A bandeira do consumo consciente Compre sabendo O quanto você vai pagar Compre sabendo O quanto Se o teu Se a tua passada alcança Se você consegue pagar A prestação Mas vendo os juros Não simplesmente olhando Ah prestação vale Beleza Eu consigo pagar Vamos nessa Vou pagar 3 vezes O valor da moto Não Você consegue pagar A prestação Beleza Quanto é que está os juros 1.5 1.6 Cara não Não pago isso Isso é um absurdo Tá E a taxa de juros Depende muito do banco E esse momento Todos os bancos Estão enfiando a faca Na taxa de juros Então não Compre Marlon Se você for Comprar financiado Não compre agora Tá bom Espera a taxa de juros Baixar Tá certo É Pessoal Queria que vocês Deixassem aqui Algumas sugestões Para o Marlon Coloca aqui Nos comentários Algumas sugestões Para o Marlon Marlon Leia os comentários Da galera Vale a pena Aqui a nossa comunidade Se ajuda muito O pessoal é família O pessoal quer o bem Da gente Então leia os comentários Vale a pena Pessoal Vamos dar essa força Para o Marlon Tá bom Espero ter ajudado Marlon Por favor Faça a compra consciente Tá certo Se você tiver dinheiro Para pagar à vista Beleza Show de bola Tenta negociar Um bom desconto Vale a pena Comprar Mas se você Não tem dinheiro à vista E está pensando Em pegar parcelado Financiado Cara Veja a taxa de juros Tá certo Às vezes até vale a pena Ter uma taxa de juros Boa De 1% 099 E aí Tá certo Um beijo Para vocês Qualquer coisa Entre em contato No falecom Arroba Chico Sepulveda .com.br Se você quiser Mandar sua pergunta Manda pelo e-mail Tá aqui Todos os meus contatos Na descrição Desse vídeo Tá certo Não esqueça Participe da rifa Até o dia 14 As vendas E o sorteio Será dia 21 Da Betsy Beleza E Me sigam No Instagram Beijão Para vocês Até amanhã Valeu